O Shoptime não é só uma choperia diferente. Lá se trabalha desde cedo para que você encontre o... Chope perfeito. Tenha cuidado no manuseio, o talento do chopeiro para acertar a extração ideal, o bom humor do garçom, os pratos que combinam e o clima alegre da casa. Tudo para que você encontre o... Shoptime. Tudo pronto para rodadas e mais rodadas perfeitas. Oi, gente, tudo bem? De volta aqui com 10 Minutos com Sandra Santos. É sempre bom estar aqui com vocês. E hoje eu estou novamente com a Luísa Guidal, psicóloga. E hoje o nosso tema é bom, como sempre. Na verdade, né, Luísa? Todas as vezes que você vem aqui a gente tem um papo tão legal. Gosto tanto que a gente acaba abrindo a mente. E algumas pessoas que eu acabo encontrando falam a mesma coisa. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo privilégio. Essa semana, semana passada, eu escrevi um artigo e o nome dele é Você Sabe Receber Afeto. Então, essa situação, essa ideia desse artigo, essa inspiração, digamos assim, ela veio através de alguns amigos, acaba que por mim mesma a gente é o que a gente vivencia, né? Sobre a dificuldade de cada um de pedir ajuda, de pedir socorro, de pedir apoio, de pedir um abraço, de pedir um aconchego na hora que precisa. Aloísio, nós estamos... Zygmunt Bauman, né? Que disse que nós estamos vivendo uma época de amores líquidos, que são aqueles amores que escorrem pelas mãos. Ou seja, que não tem um compromisso maior. Quando nós falamos sobre essa questão, nós também envolvemos não só as relações eros, mas também essas outras relações de afeto igual, mas pelo amigo, pela amiga, irmão, irmãos. É, certamente envolve as outras relações. E aí vale lembrar que essas relações, elas normalmente são aprendidas em casa. O nível de relacionamento que as pessoas tiveram em suas casas com seus pais e com seus irmãos, vai determinar muito de como é que eles se relacionam com as pessoas depois. Então, e aí não estamos falando só da relação eros, nós estamos falando de todo o nível de relação. Então tem gente que tem dificuldade com a troca de afetividade, porque ela não aprendeu a afetividade em casa. Obviamente que tem gente que não aprendeu, mas aprendeu, desenvolveu formas saudáveis de afetividade. Mas as pessoas que têm dificuldade, elas já aprenderam essa dificuldade em casa. Mas essa é uma situação. Hoje nós estamos vivendo uma era, que eu costumo dizer assim, que é a era da felicidade. Parece que todo mundo tem a obrigação de ser feliz. O tempo todo. Isso é uma coisa que a mim, pelo menos, incomoda, porque eu não acredito em felicidade o tempo inteiro. Aquela coisa da gente ter, querer alguém só feliz do lado, querer alguém o tempo todo bem. Isso impede com que as pessoas, no momento de infelicidade, no momento de tristeza, elas procuram se afastar das outras? É, é porque a gente vive num mundo, hoje, da objetação do outro. O outro, ele serve para mim enquanto objeto meu, e não como alguém com quem eu me relaciono. Então, assim, as relações, elas são construídas hoje a partir das nossas forças, dos nossos potenciais e não das nossas fragilidades. Então, eu preciso ser alguém de sucesso, seja ele que nível for, né? Eu preciso ser alguém de sucesso para ser aceito por você. Então, eu preciso estar bem o tempo todo para que você me aceite. E aí não é nem me aceite como pessoa, é me aceite meio como algo e não como alguém. Então, assim, esse processo de objetação do outro faz com que o outro precise estar bem para poder eu aceitá-lo. Então, o outro fica representando o tempo todo. E aí a gente começa a fazer uma convivência de faz de conta, como você disse. Todo mundo tem que estar bem, o trabalho de todo mundo é muito bom. O cara compra um carro caríssimo para pagar em 75 parcelas, que ele não está dando conta de pagar, mas ele tem de passar a ideia de que está tudo bem. Isso realmente tem criado relações muito limitadas. As líquidas. As líquidas. Os amores são líquidos, as amizades são líquidas, os compromissos são líquidos. Assim como as imagens também. Você pode pensar isso de mim hoje, porque amanhã eu já não vou estar contigo como amigo, como alguém que partilha a vida. Então, é uma... Ainda seguindo esse pensamento do Zygmunt Bauman, que eu acho interessantíssimo, e na verdade para você que me apresentou também essa ideia de amores líquidos, esse polonês, eu comecei a ler aí, eu achei ele sensacional. Ele também fala sobre essa questão, a lei dentro ainda dessa questão dos amores líquidos, sobre de como que nós estamos hoje, e você falou nisso, tratando as pessoas como objeto. Então, quando eu me relaciono com você, eu faço uma ideia a seu respeito, uma ideia, evidentemente, de coisas boas. Então, quando você começa a me mostrar os seus defeitos, então eu entendo que, de repente, você é algo com defeito. Imediatamente quero te substituir ou trocar por alguma coisa mais moderno, não sei. O que você me diz desse pensamento, dentro das nossas relações hoje, o que isso está trazendo de ruim para nós? Então, eu acho que isso vale para todo o nível de relacionamento, né, Sandra? Primeiro, assim, os próprios casamentos. Os casamentos, eu não me caso com você como alguém que tem dificuldades, inclusive, para eu ajudar a resolver, para eu ajudar a partilhar. Eu caso com você como alguém para me trazer felicidade dentro daquilo que é o meu padrão, que você colocou. A gente leva isso, às vezes, para os filhos, porque a gente quantifica os nossos filhos. Nós somos capazes de parabenizar na frente de um vizinho, de um amigo, um filho que tirou nota 10 e nós esquecemos de valorizar o outro que tirou nota 6, como se as pessoas fossem quantificáveis, né? Então, veja, até os filhos, nós, às vezes, vamos fazendo essa relação meio objetal. Agora, quando nós passamos isso para as relações no mundo de negócios, no mundo capitalista, no mundo de sucessos, isso vai tornando as relações cada vez mais superficiais, as pessoas cada vez mais individualistas, onde cada um de nós resolvemos os nossos próprios problemas ou vivemos as nossas próprias dores e aí vai acontecer aquilo que você estava colocando no começo. Se eu não vou ser aceito por você, porque eu não sou o que você espera que eu seja, então eu tenho que me esconder e viver o meu mundinho e desenvolver as minhas doenças e viver esse mundo pobre que a gente tem vivido de relacionamento. E isso acaba que as tristezas, os momentos, né? Que eu costumo dizer que são inerentes ao ser humano. Sim, sim. Os momentos de tristeza, esses momentos de baixa autoestima, isso faz com que, no momento em que estamos sentindo todos esses sentimentos negativos, vamos dizer assim, a gente passa a ser não aceito e nesse momento a gente tem tendência a se isolar e não pedir socorro. Isso pode desencadear a depressão, por exemplo? Pode desencadear. A depressão tem várias causas, né? Mas essa certamente é uma. Quando eu não tenho um ambiente em que posso partilhar as minhas dores, as dores se tornam maiores do que as minhas forças. E todo organismo sob pressão pode ter depressão. Porque é um processo natural, né? Então, os relacionamentos saudáveis são preventivos a muitas doenças, dentre elas a depressão, com certeza. Agora, quando a gente fala assim, olha, pedir socorro, pedir ajuda, pedir apoio, parece fácil num primeiro momento, né? Mas não é. Aí, às vezes, a gente diz assim, ah, mas quando eu preciso de um amigo, ele não está aqui. Mas nós sabemos dizer para o amigo o momento em que nós precisamos dele. Nós estamos sabendo nos comunicá-los? É, comunicar sentimento, porque são dois níveis de comunicação, né, Sambi? Um nível é a comunicação de fatos. Eu posso dizer para você, ah, eu tomei uma decisão política agora, por exemplo, né? Por uma situação interna minha lá, na minha igreja. E eu posso falar para você, eu tomei essa decisão. Agora, se eu parar para conversar com você e falar o meu sentimento em relação a essa decisão, é alguma coisa mais profunda. Então, é muito difícil eu falar dos meus sentimentos, porque falar dos meus sentimentos significa me expor. Como é muito difícil para outras pessoas ouvirem sentimentos, porque toda vez que alguém fala conosco, reverbera na nossa própria história. Então, por isso, muitas vezes, é muito difícil falar e é muito difícil ouvir. Agora, o que torna uma relação efetiva é exatamente a profundidade com que eu posso comunicar os meus sentimentos. Mas é muito difícil. Não é um exercício simples. Nem todo mundo sabe fazer. Mas existe uma forma? Existe. Se eu criar... E aí eu acho que, assim, eu tenho uma frase que Cunhei, que sempre usa assim, Há sempre alguém disposto a ser para você o que você tem disposição para ser para alguém. Cara, existe alguém que tem a mesma disposição que você tem para alguém. Assim, se você é uma pessoa que começa a abrir o ouvido e abrir o coração para ouvir outra pessoa, e se você é uma pessoa disponível a falar dos seus sentimentos para outra pessoa, vai ter alguém. A Bíblia tem uma frase que eu acho muito sábia quanto a isso. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigos mais chegados que o irmão. Então, algumas pessoas nós encontramos, que é a teoria do encontro, que é um bate-papo que eu gosto muito, né? Algumas pessoas nós encontramos. Quando encontramos, nós construímos um espaço seguro. Esse espaço seguro é o espaço em que eu posso me abrir. Essa teoria do encontro que eu estava conversando, dá um outro programa, né? É, outro bate-papo. Dá um outro bate-papo. Mas, olha, para a gente fechar esse bate-papo sobre receber a fala, qual seria, então, Aloysio, uma técnica ou uma forma de a gente falar de afeto e também saber receber o afeto que nos dão, ou que alguém esteja disposto a nos dar, e também saber demonstrar essa necessidade de afeto para que o outro entenda a tua linguagem? Então, eu acho que é primeiro a gente assumir uma posição, Sandro, que é uma filosofia de vida. Não é assim, na hora que eu estou numa crise, então eu vou desenvolver uma técnica. Não. Eu tenho que aprender a desenvolver uma filosofia de vida em que eu não preciso ficar passando uma imagem que não tenho. Eu não preciso ficar passando a imagem do sucesso. Para mim, tem uma história bonita na Bíblia. De novo, eu cito a Bíblia, porque é o meu universo. Jesus para para curar, para parar o mar, mas na hora da agonia dele, ele chama os discípulos dele e fala gente, ora comigo porque eu estou mal. Então, a mesma pessoa que tem todo o poder também não tem vergonha de demonstrar a sua fragilidade. Então, para mim, a coisa passa por desenvolver uma filosofia de vida em que eu posso conviver com as pessoas como alguém que tenho fragilidades, porque na hora que você percebe que eu tenho fragilidades, você fica mais à vontade para se expor. Você se torna mais humano. Porque eu me torno mais humano e eu permito que você seja mais humana. Agora, quando essa relação passa a ser uma troca dessa humanidade, nós nos humanizamos. Porque o contrário, essa manifestação daquilo que nós não somos é exatamente o contrário da humanização. É uma desumanização. É uma objetação do outro. Então, nós temos que sair desse padrão e desenvolver a postura. Eu sou um ser humano e você é bem-vinda quando humana e eu espero que você me receba como humana. E é isso. E a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas eu acho que dentro de tudo isso que nós conversamos aqui, tudo isso que o Aloysio sabiamente nos disse, está também dentro desse contexto aprender a ser abraçado. Porque eu acredito muito na força de um abraço. Sabia, Aloysio? Você acredita? Muito. Muito. Eu também. Então, eu acho que mais do que de repente abraçar alguém, a gente precisa também aprender a ser abraçado. A gente tem dificuldade com essas coisas, não é? Verdade. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais aqui com a Aloysio e aqui com os 10 minutos com a Sandra Santos. Foi muito bom ter você aqui mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.